Esse é o Ronaldo Nogueira Morena, e você só põe a língua onde eu ponho o sentimento Morena, mas se você aceitar Eu queria acordar todo dia beijando sua boca pra voar seu veneno Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo De manhã namorar bem gostoso chupando Na língua beijando e mordendo Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Ei Morena, tá difícil de te ver e disfarçar no meio da galera Morena, toda vez que eu te vejo meu coração acelera Que pena, e você só põe a língua onde eu ponho o sentimento Morena, mas se você aceitar Eu queria acordar todo dia beijar sua boca pra voar seu veneno Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo De manhã namorar bem gostoso chupando na língua beijando e mordendo Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo Eu queria acordar todo dia beijando sua boca pra voar seu veneno Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo De manhã namorar bem gostoso chupando na língua beijando e mordendo Tô pronto, preparado e querendo Tô pronto, preparado e querendo É pra tocar nos paredores Tô pronto, preparado e querendo